E aí amante da tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Valtarez, você está no canal Gia Tecnologia e hoje nós preparamos uma lista de 10 notebooks melhores custo-benefício e nesse vídeo nós vamos fazer a primeira parte com 5 notebooks melhores custo-benefício e quando o próximo vídeo tiver postado você poderá clicar nos cards ou no link no final do vídeo para você ir para a próxima parte se você está à procura de um notebook mais básico ou precisa de um modelo um pouco mais avançado capaz de entregar bom desempenho em várias atividades não importa o motivo o legal mesmo é encontrar um notebook com bom custo-benefício ou seja que entregue boa performance mas sem pesar no seu bolso pensando nisso escolhemos para você os melhores notebooks com bom custo-benefício que fizeram sucesso em 2017 e ainda estão arrasando em 2018 confira o primeiro da nossa lista é o positivo xc 7660 que tem um processador intel i3 de sexta geração se você está com orçamento no limite e se você precisa de um notebook apenas para navegar na internet ou executar tarefas mais básicas não é preciso investir em um modelo cheio de recursos esse notebook positivo por exemplo vem com o processador intel core i3 de sexta geração que não é o mais recente mas tem um preço bem mais em conta que os modelos atuais no mais esse positivo tem tela hd de 14 polegadas hd de 1 terabyte para armazenar seus arquivos e 4 gigabytes de memória ram suas características ele tem uma tela hd de 14 polegadas processador intel core i3 de sexta geração memória ram de 4 gigabytes placa de vídeo integrada hd de 1 terabyte o seu valor médio gira em torno de mil e quinhentos reais o segundo da lista é o a ser travel may vem com o processador i3 mais recente para quem pode investir um pouco mais a dica é adquirir um notebook com processador intel de sétima geração que tem um desempenho superior aos da geração anterior esse notebook a ser por exemplo tem especificações parecidas com o modelo anterior como a tela hd de 14 polegadas e 4 gigabytes de ram mas vem com um processador core i3 sete mil e sem o que promete 12% a mais de desempenho em relação à geração passada segundo o fabricante vale destacar que esse modelo tem tela anti reflexo o que ajuda bastante se você usa o laptop em ambientes externos o leitor biométrico integrado que permite que você acesse seu computador com digital as características ele tem a tela hd de 14 polegadas processador intel core i3 da sétima geração memória ram de 4 gigabytes e placa de vídeo integrada e um hd de 1 terabyte o seu valor médio gira em torno de dois mil reais o terceiro da lista é o a ser aspiri é s1 uma tela full hd em um notebook 3 com bom custo benefício aqui temos mais um e 3 na nossa lista de melhores notebooks custo benefício de primeira podemos destacar que o processador desse a ser também é da sétima geração para quem quer um aparelho para uso diário para mexer em planilhos excel ou arquivos do word por exemplo é uma boa opção além disso ele é um dos notebooks com tela grande de 15.6 polegadas e tem resolução full hd o que vai permitir que você assista a séries e filmes por exemplo com imagens mais detalhadas e nítidas as características ele tem a tela full hd de 15.6 polegadas processador intel core i3 da sétima geração memória ram de 4 gigabytes placa de vídeo integrada e hd de 1 terabyte seu valor médio gira em torno de 2380 reais o quarto da lista é o bom custo benefício e e 5 da sétima geração no a ser aspiri a 5 15 51 55 qd entre os notebooks intermediários compressador intel core i5 a ser também manda bem mesmo com um preço muito próximo dos computadores mais básicos esse modelo da série aspiri tem um desempenho bastante superior o que torna uma opção com melhor custo benefício ele tem um processador core i5 da sétima geração 4 gigabytes de ram tela hd de 15.6 polegadas e hd de 1 terabyte uma boa configuração que vai abrir programas e rodar aplicativos com mais velocidade do que os modelos anteriores outro diferencial do aparelho a entrada usb-c usada nos smartphones mais modernos que permite transmitir dados mais rapidamente para o celular características ele tem a tela hd de 15.6 polegadas processador intel core i5 da sétima geração memória ram de 4 gigabytes placa de vídeo integrada e um hd de um terabyte seu valor médio gira em torno de mil e novecentos reais e o quinto e último dessa primeira parte tem uma tela grande e potência graças à placa de vídeo dedicada no samsung x23 logo de cara esse notebook da samsung chama atenção pela sua tela grande de 15.6 polegadas com ela você vai assistir aos seus filmes e séries favoritos com um tamanho de tela bem agradável além disso esse samsung é outro notebook 5 mas diferente do a ser acima vem com memória ram de 8 gigabytes que permite você executar vários programas ao mesmo tempo sem problemas mas o que mais chama atenção mesmo é a placa de vídeo dedicada da geforce 920 mx com 2 giga de memória dedicada do computador ele tem a tela hd de 15.6 polegadas processador intel core i5 da sétima geração memória ram de 8 gigabytes pac de vídeo geforce 920 mx com 2 giga de memória dedicada hd de um terabyte o seu valor médio gira em torno de dois mil duzentos e noventa reais então esse foram os primeiros 5 da nossa lista de 10 melhores notebooks custo-benefício se você se interessou em algum deles os links estarão aí na descrição para você conferir lembrando que todos esses notebooks desse vídeo serão notebooks que são comercializados aqui nas lojas brasileiras então caso você tenha interesse em algum deles pode estar clicando nos links em baixo e conferindo em nas lojas então é isso se você gostou desse vídeo você já deixa o joinha para fortalecer o canal se inscreva agora ative as notificações porque temos vídeo toda segunda quarta e sexta e todo mês está rolando sorteio aqui no canal então não dê bobeira participa dessa comunidade de tecnologia e nos siga nas redes sociais tenha juízo até o próximo vídeo abraços e aí